Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação, José Carlos de Luca. Olá, queridos amigos e amigas. Aqui, mais uma vez, com reflexões para o nosso bem viver. Trago hoje uma lembrança do Espírito Emanuel, através do médium Chico Xavier, no livro Material de Construção. Diz a espiritualidade. Então, essa mensagem da espiritualidade, para mim, é muito significativa, né? E é uma lembrança muito necessária para mim, e creio que para nós todos, quando nós estamos atravessando alguma dificuldade, né? E nos socorremos, através da oração de Jesus, pedindo a Ele que nos ajude, que solucione os nossos problemas, que cure as nossas enfermidades, que resolva as desarmonias dentro do lar. Enfim, as mais variadas situações que nós enfrentamos todos os dias. E quando nós pensamos, de fato, em Jesus, como aqui Emanuel está sugerindo, pedindo que Ele nos isente de qualquer dificuldade, nós vamos lembrar que Ele mesmo foi alguém que enfrentou muitas dificuldades. A tarefa de Jesus na Terra não foi um mar de rosas. A própria vinda dEle para o planeta, Ele que já habitava regiões espirituais, que a gente talvez nem tenha ideia da grandeza, Ele desce de onde Ele estava, cercado de espíritos tão evoluídos quanto Ele, ou tão próximos da evolução dEle, e vem aqui conviver conosco, nós ainda seres com uma evolução iniciante, nós que ainda somos agressivos, violentos, maledicentes, invejosos, Ele vem viver conosco. Esse foi o primeiro grande sacrifício dEle. E nunca reclamou disto. Veio em tarefa de amor. E desenvolvendo essa tarefa, Ele enfrentou muitas dificuldades, muitas dores. Muita gente não o compreendeu. Os religiosos de então não compreenderam a missão dEle. O Império Romano, também, que detinha o poder de Estado naquela época, também não compreendeu. Muitas pessoas que Ele curou, posteriormente, essas pessoas também não o compreenderam, não o agradeceram. Ele enfrentou traições, traições que surgiram dentro do seu próprio grupo mais direto. Estamos aqui lembrando do caso de Judas. na hora em que Jesus foi preso, em que mais Ele precisava dos amigos, em que Ele estava ali aflito, no Jardim das Oliveiras, chorando. os amigos dele estavam dormindo. E depois da prisão, a maioria desses amigos sumiram. E o negaram, como foi o caso de Simão Pedro. Então, vamos pensar numa coisa, né? Esse Mestre que a gente está de joelhos, pedindo para que Ele nos auxilie em nossas lutas, e muitas vezes que nos tire das nossas lutas, foi alguém que enfrentou todas as suas lutas. não há algo contraditório nisso? Será que as nossas petições a Jesus não precisam ter um olhar diferente no sentido de que devemos pedir a Ele não que nos livre de problemas, porque os problemas, sabemos bem, fazem parte do nosso programa de evolução, porque sem eles a gente dificilmente cresceria, dificilmente a gente buscaria desenvolver os nossos potenciais, os nossos talentos, as nossas capacidades, dificilmente a gente teria a motivação para crescer, evoluir, superar, transcender. A gente ia ficar numa mesmice, a gente não teria qualquer chance de evolução, de crescimento. Então, o melhor, quando estamos diante de Jesus, é lembrar da vida dEle, no sentido de que Ele também enfrentou tudo que nós estamos enfrentando. É talvez aprender com Ele a superar como Ele superou os problemas, a perdoar quando Ele foi ofendido, aprender com Ele a ter aquela fé que remove montanhas, aprender com Ele a ter aquela confiança nos desígnios de Deus, aprender com Ele a não parar diante das dificuldades, de prosseguir, de seguir adiante, de marchar, de dar a volta por cima, de contornar o problema, de realizar a missão, de realizar a tarefa. Aquela confiança que Jesus demonstrava, aquela esperança que Ele colocou no coração de todos os seus amigos, aquela paz que Ele aprendeu a não revidar ofensas, a não julgar, a não criticar, a não atirar pedras, a retificar caminhos quando Ele esteve diante daquilo que se chamava de pecadores, que eram pessoas que tinham cometido erros, como todos nós cometemos. Jesus nunca tirou pedras nela, é um ensinamento para nós, estamos atirando pedras nas pessoas, são pedras que amanhã vão nos atingir. Jesus pediu para a gente jogar fora as pedras, para a gente compreender as pessoas, e para a gente o que? Quando a gente errar, e todos nós erramos todos os dias, todos nós nos equivocamos, equivocamos, e todos os dias Jesus está falando para nós, levanta, aprenda com seus erros, não voltes a trilhar o mesmo caminho equivocado, segue em frente, renova-te, caminha para Deus. então vamos nos lembrar de Jesus em nossos momentos de dores, de solidão, de dificuldades, de enfermidades. Ele estará ao nosso lado, passando para nós a experiência dele, a força dele, o testemunho dele, para que a gente também saiba carregar a nossa cruz que é uma cruz de libertação, que é uma cruz que se a gente souber levar, nos dará um engrandecimento, nos libertará de tudo aquilo que um dia nos aprisionou, no egoísmo, no orgulho, na raiva, no ódio, no ressentimento, e aí então haveremos também como ele, de ressurgir, de ressuscitar, não apenas depois da morte, prosseguindo a nossa vida no mundo espiritual, mas ressuscitando depois de cada problema vencido aqui na terra mesmo. E aí a gente vai olhar para trás, depois daquele problema superado e bem superado, nós vamos dizer, puxa, vencemos vencemos aquele problema e não criamos outro, vencemos pelo amor, vencemos pela paciência, vencemos pela perseverança, vencemos pelo perdão, pela compreensão, esta é a vitória que o Cristo está preparando e treinando a cada um de nós. bom trabalho, lembra-te de Jesus. Você acompanhou na web rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos de Luca Apresentação 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 Apresentação